Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e você está aqui no canal RTF. Galera, o assunto escolhido para hoje é ajoelhada circular a partir do clinch. Mas é óbvio, você já sabe aquele papinho, clique em gostei e não deixe de se inscrever no canal. É muito importante a promoção, você que acompanha e assiste nossos vídeos, dá uma força, compartilha lá com essa galera no Facebook. Não deixe também de participar da nossa campanha no Kikante, garante sua camiseta e esse moletom da Box School. Faça parte desse projeto, conto com vocês. Então vamos lá, eu estou aqui com o meu adversário, deixa eu tirar meu óculos aqui. Trabalhando no clinch, nosso colega de vídeo hoje é o Bob. Então, eu estou no clinch, lembra que a gente já falou sobre o clinch? Como fazer o grampo aqui atrás e como dominar a nuca do adversário, fechando os cotovelos? Então, dá um confere nesse vídeo que vai estar na descrição desse vídeo aqui logo abaixo. Então galera, é o seguinte, eu estou aqui do clinch, onde eu quero desferir as joelhadas circulares. Quando que eu vou desferir as joelhadas circulares? Quando eu não tenho um ângulo suficiente para estar jogando as joelhadas retas, quando o meu adversário está muito posturado aqui comigo. Então, quando ele fica muito posturado, eu não tenho espaço para jogar as joelhadas retas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as joelhadas circulares, onde toda a potência vem do giro do meu quadril. Olha só, a princípio, eu abro o meu joelho para fora, lá para o outro lado, veja que o meu pé de apoio gira também, meu joelho mira para fora. E daqui, eu uso do corpo dele e da força rotacional para trazer de volta esse joelho e consegui desferir com contundência na linha de cintura do meu adversário. Tentar atingir costelas, plexo solar, enfim, boca de estômago, por assim dizer. Então, eu estou aqui com ele, eu abro o joelho para lá e puxo. Mesma coisa para o outro lado, eu abro lá atrás e puxo. Você pode treinar com o seu colega de treino, jogando e passando no vazio. Jogando, passando no vazio. Jogando, passando no vazio. Se você tiver um bode, um saco de pancada, onde você consiga fazer o clinch, você vai poder estar praticando ele, desferindo com um fator de força maior. Ou se vocês tiverem aquele protetor toráxico, vocês podem estar treinando, colocando com baixa intensidade no tórax do seu colega. Então, está lá no clinch, girou, 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 girou. É isso aí, galera. Contamos também com a sua participação na nossa campanha do Kikante. Clique no link aqui abaixo e acesse a nossa campanha e participe. Agradecemos hoje a participação do nosso amigo aqui, o Bob. É muito simples. Fim para o que você tem. Fim para o que você tem.